Nós vivemos um momento muito triste na vida nacional, nunca havíamos chegado num estado tão dramático. Dirigentes políticos mentem o tempo inteiro, mentem para nós, mentem para os juízes. Os juízes têm preço, os políticos têm preço. Nós estamos numa situação muito parecida com aquela de Chicago dos anos 20, governados por gangsters. Gangsters tomaram o poder. Tudo fruto dos mercados. Há que se agradar aos mercados, mas para que se agrade os mercados sempre dão uma coisinha de agrado ao político, ao juiz, de plantão. De agradinho em agradinho foi criando um caldo de cultura calamitoso. As noções de honra, decência, seriedade, respeito, se tornaram, até em outubro passado, por ocasião das eleições, motivo de chacota, motivo de mofa. É como dizia Rui Barbosa na oração aos moços, né? Chegou um tempo em que as pessoas têm vergonha de ser honesto. Riem de quem é honesto. É assim o fundo do poço. Chegamos numa situação calamitosa. E embora os fanáticos políticos pensem em colorações ideológicas, dizendo que é porque este beneficia mais os pobres, aquele é dos ricos. Não é não. Estão todos governando para os mercados. observa o noticiário. O noticiário escrito, televisionado, radiofônico. Como os mercados reagiram àquela atitude do governo? Os mercados reagiram bem, a bolsa caiu, o dólar subiu, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como os mercados determinam e tal. Então quem está mandando nos políticos são os mercados? A situação atual é a seguinte. Imagina que toda a renda nacional seja uma grande caixa d'água. Uma gigantesca caixa d'água. Olha, a renda nacional é gigantesca, é imensa. O que nós produzimos. Estamos com o produto interno bruto em queda devido à incompetência dos que nos desgovernam. Mas, ainda assim, o que é produzido é monumental, é gigantesco. Dessa caixa d'água, metaforicamente falando, sai um duto enorme levando o nosso dinheiro, dos nossos impostos, para os bancos e para as bolsas de valores, para dar lucro às bolsas de valores, dadas as altas taxas de juros que o próprio Banco Central impõe. Então nós pagamos a bolsa de valor, a bolsa de valores e aos bancos, aos jogadores, aos apostadores da bolsa de valores e aos banqueiros, nós pagamos um rio de dinheiro. É uma monumentalidade. Esse é o grande problema que começou no governo Fernando Henrique Cardoso. Esse grande problema precisa ser combatido. No governo Lula da Silva criaram um outro furo nessa grande caixa d'água para corrupção. Roubando da Petrobras, roubando dos Correios, roubando do Banco do Brasil, do Banco Rural, da Caixa Econômica Federal, aparelhando o Estado com o partido dos trabalhadores e seus accompliciados. É necessário desaparelhar o Estado. É necessário romper, é necessário tapar aquele buraco, romper com esse ciclo, tapar aquele buraco, sem sombra de dúvida. Mas se nós queremos alguma coisa melhor para o Brasil, é necessário tapar esse outro buraco aqui também. E isso é muito mais difícil. Nós vamos ver porquê. O que aconteceu no ano passado, embora seja simples de entender, é gravíssimo. Descobriu-se, ao longo da campanha eleitoral, que muito do dinheiro da campanha política do Partido dos Trabalhadores e da sua base alugada era oriunda dos recursos roubados da Petrobras com a ajuda de empreiteiras corruptas, de empresas privadas e empreiteiras corruptas. Então o PT recebia o dinheiro dessas empresas corruptas para subvencionar a sua campanha e dos partidos aliados a ele. Como a operação Lava Jato interrompeu aquele fluxo de recursos abruptamente, o dinheiro que o governo estava guardando para pagar juros da dívida, que é o chamado superávit primário, que o governo se comprometeu no início do ano a cumprir e ultrapassava 100 milhões de reais, alguma coisa assim, não conseguiram cumprir. Por algum motivo aquele dinheiro foi gasto. Como será? Fica a dúvida. Será que foi na campanha de alguma maneira? Será que aquele dinheiro foi desviado para a campanha eleitoral do PT e da base alugada? Eu sei que no final das contas de superávit havia um déficit e ele foi aprovado pelo Congresso Nacional, livrando a presidência da República do crime de responsabilidade. Ainda assim, ela tem de responder por uma série de outras arbitrariedades e crimes. O Lula da Silva também se tornou uma das maiores fortunas, tem propriedade de que ele faz usufruto constante e diz que não sabe, não viu, não sabe de quem é, ele vai ali, mas não tem muito o que falar a respeito. Não, optei por não comprar, continua na empresa e tal. Tenta você fazer alguma coisa parecida com o que ele fez? Não houve beneficiamento político dessa ou daquela empresa para esses caras? Outra coisa, gente, como é que estão sendo pagos os advogados que defendem esses criminosos a peso de ouro? Com que dinheiro esses advogados estão sendo pagos? É com o nosso dinheiro? É com o dinheiro dos nossos impostos? Com o fruto dos nossos impostos? Recentemente na TV Bandeirantes saiu uma reportagem dizendo que nós hoje pagamos em impostos 70, mais de 70% de tudo que produzimos. Desde o início da formação de uma empresa, até a contratação, até o salário e o expendimento do salário, nós recebemos na mão pouco mais de 20% de tudo que é produzido. O resto vai tudo em impostos para o governo. Parece pouco? O governo quer ressuscitar a CPMF, aquele imposto do cheque, como grande solução para suprir o problema que eles mesmos criaram. Não é possível uma situação dessas. Eu acredito que nesse ano, antes das Olimpíadas, antes das eleições municipais, antes do processo de impeachment, vamos ver o que acontece ou não, antes do processo de cassação do presidente da Câmara, que também está envolvido, vamos ver o que acontece ou não, antes que essas coisas todas se resolvam, acredito que a CPMF não volte. Mas definitivamente não é a solução, é a solução para o problema deles, ou é parte da solução para o problema deles. Para nós não é a solução, para nós é um problema a mais. O governo está criando uma série de problemas para o povo brasileiro, e nós pagamos a conta pelos problemas que eles criam. Isso é justo? Não entremos na questão de dizer, ah, esse é de tal ou tal coloração política ou matiz ideológico. Não tem mais ideologia. A ideologia que manda hoje é a ideologia do mercado. O mercado está no poder. Os mercadores e banqueiros têm o seu lugar no mundo, reconhecidos, ok, têm o seu papel, têm o que fazer, mas o lugar deles não é o comando supremo de todo o ordenamento social. Os mercadores e banqueiros, esses que ficam com o grosso da economia nacional, eles estão com o comando supremo de todo o ordenamento social. Isso precisa acabar, se o Brasil tiver de lançar. É óbvio que isso não é simples, não se resolve da noite para o dia. Há passos a se tomar. Eu proponho, então, estudar brevemente como foi que nós chegamos nessa situação em que estamos atualmente, a seguir, propor algumas alternativas que me parecem sensatas, que me parecem lógicas, estando aberto o debate a quem desejar participar. Muito obrigado. O mundo começa forjando o consenso. Essa obra do Noam Chomsky, que é um dos maiores intelectuais vivos no mundo hoje, informa como se foi afunilando o debate na direção de enaltecer a iniciativa privada, de se falar que a grande saída era a livre iniciativa, voltando a tempos anteriores ao liberalismo, anteriores a Adam Smith, que no livro A Riqueza das Nações diz que o fruto da riqueza das nações é o trabalho humano. Então, voltando a um tempo anterior a Adam Smith, um momento selvagem da economia, manufaturou-se o consenso de que os mercados, as empresas privadas e os banqueiros devem assumir o poder. Para isso, começou-se a perceber e a evidenciar-se mais a ocorrência de corrupção no setor público. Em várias instâncias, em vários momentos, em várias propagandas, não há mais corrupção no setor público do que no setor privado. nem menos o ser humano precisa se aprimorar em uma série de aspectos. Esse é um deles. É evidente que a iniciativa privada em si, por não ter controle, não ter regulamento, não ter ordenamento e controle, é muito mais corrupta, muito mais facilmente corrompida, corruptível e corruptora do que as empresas governamentais com órgãos de fiscalização e controle bastante rígidos. Só que isso foi invertido. Aqui no Brasil, virou uma espécie de campo de provas para teorias econômicas produzidas nos países centrais da Europa e da América. O Brasil e o Chile. O Chile parece que aponta para os parâmetros estabelecidos por lá, apresenta melhores resultados do que o Brasil. No Brasil, começou-se com o Collor de Mello. O Collor de Mello encontrou uma inflação exacerbada, inflação crescente, remarcações constantes, o povo desesperado. E ele resolveu fazer a experiência, orientado, claro, pelos economistas, que merece, para merecer o título de economista, o sujeito tem de ser bastante subserviente aos mercados e aos banqueiros. Não era assim no tempo que eu estudei. Não era assim ainda. Hoje está cada vez pior e piorando mais. Precisamos reverter isso. Mas, aqueles economistas naquele momento disseram, é necessário retirar a quantidade de moeda em circulação. Em economia se dá o nome de reduzir o M1. Reduzir a moeda em circulação. Cheque, dinheiro em espécie, retirar o dinheiro em circulação. É assim que se trata uma inflação de demanda. A inflação de demanda é quando muitas pessoas procuram por determinados bens. Quando muitas pessoas procuram por determinados bens, o preço daquele bem tende a subir. Naturalmente, digamos assim. Ok. Acontece que a nossa inflação é uma inflação de custos. Os preços aumentam porque os custos de produção aumentam e são repassados. sem que haja um órgão governamental para mediatizar a situação e minimizar o impacto nas camadas recebedoras daquele serviço. Como acontece nos países civilizados, no Brasil é a lei da selva, salvo-se quem puder. O Collor de Mero tirou o dinheiro de circulação, deixou 50 unidades monetárias, não me lembro o nome da moeda que ele dava naquele momento, cruzeiros, cruzados, sei lá. Ele deixou 50 unidades monetárias na conta corrente e na poupança de muita gente. Houve várias pessoas levadas ao suicídio, foi o caos, houve processos na justiça. E se constatou, até por espanto deles mesmo, que não adiantou absolutamente nada. A inflação de custos continuou elevada, os preços não baixaram. Não era a procura que estava fazendo os preços aumentarem, mas os custos de produção. E o governo, ao invés de intervir, ajudando a pagar uma parte do preço do custo de produção, que seria o correto, ao se combater a inflação de custos, penalizou aquele que consome, tornando impossível o consumo. E, obviamente, destruindo a popularidade, qualquer tipo de popularidade que o Collor de Mero almejasse ter. Como se não bastasse, ele se envolveu numa trama de corrupção monumental. Sob o rótulo de caçador de marajá, combatente da corrupção, ele centralizou a corrupção toda nele. E isso foi gravíssimo. E o Partido dos Trabalhadores, então, na oposição, agora são aliados. Chegaram à conclusão que o Collor estava certo, talvez. Enfim, o PT na oposição, o PSDB, o PMDB, combateram e conseguiram levar o Collor de Mello ao processo de impeachment. Ele renunciou e ficou impedido de se candidatar a cargo público por oito anos. Depois voltou para o Senado Federal, onde se aliou a Lula da Silva e continuou fazendo a mesma coisa que fazia antes, roubando dinheiro público com o beneplácio das autoridades constituídas, etc. Houve um periodozinho de tranquilidade no Brasil. Foi o governo Itamar Franco. Como não havia consenso quanto ao que fazer, nas universidades se debatia. E uma coisa que era, assim, monstruosa, em grau superlativo, o Estado mínimo. Falava-se muito no Estado mínimo. O Estado tem de ser mínimo. É necessário o Estado mínimo e que quem vem a reger o poder sejam os mercados. Os mercados têm a sabedoria natural e tudo se ajeita de acordo com a lei da oferta e da procura. Numa leitura muito apressada e superficial do Adam Smith. Sem levar em conta as obras de economia clássica que vieram depois, subsequentes a ele. Voltaram a Adam Smith, fizeram uma leitura apressada, superficial e, fazendo aqui um paralelo, talvez inoportuno, disseram todo o poder aos mercados. E foi que o Fernando Henrique Cardoso, já como ministro da Fazenda do Itamar Franco, fez, sob a batuta dos economistas, lá da Bolsa de Valores de Wall Street e da Europa. Eles estavam, já planejando, fazer com que os mercados assumissem o controle do poder, assumissem o comando supremo de todo o ordenamento social. Daí o Fernando Henrique Cardoso privatizou as telecomunicações, as empresas de energia elétrica, as empresas de fornecimento de água, a empresa de produção de ferro e aço aqui, Volta Redonda. Olha só o que aconteceu em Mariana. O resultado do que uma empresa privada, sem controle, sem nenhum organismo fiscalizador. Olha o que eles conseguiram fazer. O maior desastre ambiental de todos os tempos. A Petrobras, ela foi vendida em pedaços para empresas privadas. Houve uma série de medidas. Criaram-se pedágios e, de maneira curiosa, criaram-se pedágios em rodovias. E, muitas vezes, as máquinas do Estado, os funcionários do Estado, restauravam as rodovias e entregavam para empresas privadas. Sem mencionar que naquela privataria tucana, que foi muito bem... Essa expressão foi muito bem cunhada, foi mesmo. Na privataria tucana, o BNDES se transformou um órgão de doação de dinheiro para empresas de fundo de quintal, empresas que, de fato, não existiam. E essas empresas compravam. As empresas, apenas finalizando, o BNDES, que era um órgão que deveria simplificar o acesso das pessoas a recursos para que elas pudessem desenvolver mais coisas, produzir mais bens, para o bem-estar público, se desvirtou e se transformou num organismo que doa recursos a empresas que, muitas vezes, existem só na fachada ou só no papel. Isso acontecia no governo Fernando Henrique Cardoso, continua acontecendo no governo Lula, com as consequências todas que nós sabemos. É uma coisa muito grave, muito séria, que precisa ser combatida também. A corrupção governamental, a corrupção está atingindo todos os setores da sociedade. No Mahabharata, que é uma obra, ok, a datação do Mahabharata é complicada. No mínimo, 3 mil anos. Existem alguns estudiosos que datam o Mahabharata de 45 mil anos. É, seguramente, um dos trabalhos orais, evidentemente, não havia escrito ainda, depois que ele foi colocado pelo escrito. No Mahabharata é a obra mais antiga escrita ou produzida pelo cérebro humano, inicialmente oralmente. No Mahabharata, a rainha informa ao filho, que vai combater forças do mal que tomaram conta do país, ela diz ao filho, o mal rei corrompe o reino inteiro. No Brasil, nós dizemos, o peixe apodrece pela cabeça. Com a corrupção governamental, todas as instâncias sociais estão comprometidas, estão corrompidas, estão precisando de reestruturação. A boa notícia é que essa reestruturação é possível. A notícia menos feliz é que ela vai demorar quanto tempo os brasileiros queiram que demore. Pode ser mais rapidamente, se todos se mobilizarem adequadamente, pode demorar mais tempo. Se não houver sensibilidade, se as pessoas, ah, tá bom, estou tirando o meu e tal. Se se acomodarem com esse tipo de situação, a solução demora mais. Mas se se centrarem na seriedade do momento que nós estamos vivendo, há retificação. E uma retificação precisa ser feita. A situação está piorando a olhos vistos e tudo indica que piorará cada vez mais. Enfim, terminou o governo do Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva veio com um discurso de oposição até coerente. O que ele dizia fazia sentido. Os bancos já lucraram muito. Houve uma privataria. Vocês estão nos deixando uma herança maldita, etc, etc, etc. O que ele dizia fazia sentido. O que não fez sentido foi ele chegar no poder e continuar fazendo a mesma coisa, fazer o contrário do que ele disse na campanha. Ele separou o joio do trigo, estava cercado de pessoas honradas e sérias e pessoas de aliança por, enfim, conveniência. Ele jogou fora aquelas pessoas honradas e sérias, expulsou inclusive do PT algumas e se afastou de outras honradas e sérias. E ficou governando somente com aqueles que tinham interesses específicos em coisas específicas. Dando no que deu. Em 2005 veio o escândalo do Mensalão, do Mensalão que começou com aquele funcionário dos Correios recebendo lá aquela propinazinha e dali por diante. O Zé Dirceu foi afastado, enfim, houve julgamentos. Alguns petistas foram presos e estão na cadeia até agora. E o mais interessante, muitos deles jogam a culpa no partido da oposição. Eles no poder não tinham como beneficiar, não tinham motivos para beneficiar a oposição, nem a oposição de se aproveitar daquela maneira. Quer dizer, são discursos completamente disparatados. A defesa deles é disparatada. E eu pergunto novamente, quem está pagando caríssimo esses advogados que defendem esses gangsters, esses criminosos? Somos nós com os nossos impostos que estamos pagando para defender os gangsters que estão no poder? Isso não é justo. Depois do escândalo do Mensalão, o PSDB perdeu uma oportunidade de ouro, porque ali era o momento de se pedir o impeachment do Lula da Silva e há grandes chances de que se conseguisse naquele instante. O quadro estava todo a favor, a popularidade dele estava em baixa e as provas eram evidentes e a coisa estava muito próxima dele para que ele não ficasse sabendo. Se não ficou sabendo, prevaricou. Se ficou sabendo, o crime foi maior ainda. Então, o impeachment era quase inevitável. O PSDB preferiu continuar lucrando na Bolsa de Valores, nos bancos, nessa coisa toda e disse, olha, vamos esperar que a sabedoria popular saberá se vingar do Lula nas urnas, vamos deixar ele sangrar. Vieram as eleições, usando de todo o poder da máquina pública, o Lula se reelegeu, ele falou, estou inocentado pelas urnas, posso roubar mais ainda. É uma coisa pavorosa. A oposição mais dócil desse país acabou convalidando o Lula 2 e ele ficou no poder mais quatro anos fazendo das suas. E houve uma série de escalabros também nesse segundo mandato Lula da Silva, que eu arrolei na minha página, depois eu me cansei. Era muito tema policial e praticamente nada de política. Eu gosto de politicar. Quem governa, qual é a forma de governo, esse tipo de coisa. Quem roubou o que de quem, quem subornou o que, de que maneira se fraudou o que, isso não me atrai. E era só isso que estava acontecendo. E aliás, até hoje, o que nos chega do governo é quem roubou o que, quem é que é agora, qual é o escândalo do dia, qual é a roubalheira do dia, o que está acontecendo, etc, etc. Depois, o Lula ensaiou um golpe para um terceiro mandato, foi abatido por um câncer na garganta e muita gente religiosa diz que aquilo foi castigo de Deus, porque ele fala uma coisa e faz outra. Outros psicólogos raixianos dizem que o fluxo de energia dele parou no órgão que ele usa de maneira equivocada. De toda maneira, é emblemático que ele tenha sido impedido de falar naquele momento. Daí ele resolveu ungir uma pessoa totalmente desconhecida que se tornou sua marionete. A presidência da república é de uma insignificância total em termos intelectuais, em termos políticos, não significa nada. Quem manda continua sendo Lula da Silva, até os dias de hoje. E nós estamos aqui com a situação de um Estado Nacional com as instituições falidas, não estão funcionando, as instituições não estão funcionando, a corrupção é um problema gravíssimo para todos nós, a gestão do Estado se demonstra incompetente e é uma gestão a favor dos mercados, que nem isso está conseguindo fazer, é uma gestão incompetente e não há planejamento, não há um planejamento de curto, médio ou longo prazo. O planejamento que existe é um planejamento de corte, vamos cortar o que para colocar onde, para tapar qual buraco e tal. É muito grave. E agora nós estamos aí, às vésperas das Olimpíadas, às vésperas de uma eleição municipal, como normalmente ocorre nesses anos que tem Olimpíada, deve acontecer uma invasão de favelas do Rio de Janeiro por parte dos organismos policiais, um massacre, enfim, para deixar a cidade com ar um pouquinho mais respeitável quando dá chegada dos visitantes, que correrão os riscos de costume, todo brasileiro corre, todo carioca corre, bala perdida, chikungunha, dengue, zika, esse tipo de coisa que os cariocas já estão acostumados, os que vierem assistir as Olimpíadas verão isso. Agora, com o Brasil falido, como será a festa de abertura, onde será que ficarão, o que vai acontecer e tal? Depois vem as eleições municipais, com a situação atual do governo, com a presidente sofrendo um processo de impeachment, com o presidente da Câmara sofrendo um processo de cassação por quebra de decoro parlamentar. É o pior dos mundos esse que nós estamos vivendo. Esse ano de 2016 entrará para a história como um dos piores anos políticos da vida nacional. Mas os mercados estão funcionando, mal, mas estão funcionando. Portanto, os mercados estão funcionando, mal, mas estão funcionando. O Brasil está sendo governado de maneira incompetente até para os mercados, que é uma continuidade do que começou lá no governo Collor de Mello. O Brasil sendo governado para os mercados. E de maneira cada vez mais total, a tal ponto que hoje os mercados governam os políticos. São mercadores e usurários, os banqueiros, que dão as ordens para os políticos. E esses mercadores e usurários, eles têm medo de mudanças bruscas. Então, mesmo que o produto interno bruto esteja caindo, a última notícia que eu tive é que o produto interno bruto do Brasil caiu 3% de um ano para outro. Então, o Brasil diminuiu de tamanho. Ao invés de produzir mais coisas, porque tem mais gente nascendo, mesmo a riqueza sendo distribuída de maneira desigual, o ideal seria que nós crescêssemos. Nós diminuímos. O Brasil está diminuindo. O mercado está funcionando mal. Está funcionando. Diminuiu pouco. Então, o governo tenta minimizar. Não, mas se você considerar tal coisa e considerar tal coisa... Olha, para os mercadores e banqueiros, o que importa é que esteja funcionando, mesmo que precariamente. Se houver alteração, ou o que é mais sério, uma ruptura institucional, os mercados se apavoram. E o mais interessante agora é irmos com calma. Nós estamos lidando com uma situação complicada de 30 anos de lavagem cerebral, 30 anos de formação de consenso, de manufaturar consenso. O consenso foi manuseado na direção de todo o poder aos mercados. Os mercados são entidade suprema. Enfim, os mercados se autorregulam. E os banqueiros são os donos do dinheiro. São aqueles que devem gerenciar o dinheiro. E o dinheiro deixa de ser gratuito e passa a ser vendido. O dinheiro passa a ser com uma mercadoria qualquer que tem preço. Então, há 30 anos nós sofremos essa lavagem cerebral. Isso não se reverte da noite para o dia. Mas é precisamente isso que precisa ser feito. Reverter isso. Não cabe ao mercador, nem ao usurário, o comando supremo de todo o ordenamento social. Ele tem o seu lugar no mundo. Não o comando supremo de todo o ordenamento social, não. Vamos colocá-lo de volta no seu lugar. Por isso, essa nossa proposta. Vamos criar um comitê de salvação pública. De preferência, numa cidade equidistante entre Rio e São Paulo. Para ficar mais próximo dos dois maiores centros populacionais do Brasil. Perto do povo, é onde o político deve estar. O comitê de salvação pública deve ser composto por homens e mulheres de bem, de respeito, gente honrada, que não se envolveu com essas falcatruas, que não concorda com esse tipo de desordem social, esse poder de mando do mercado sobre os seres humanos, que não concorda com essa roubalheira dos sucessivos desgovernos, que não concorda com o que está acontecendo e que acredita no Brasil, e que acredita que nós podemos reconstruir. Essas pessoas existem, elas estão no nosso país, têm altíssimo nível intelectual e moral. Via de regra, têm baixíssimo poder aquisitivo, porque estão ostracizadas, porque não conseguiram se adaptar a esse sistema de corrupção, de jeitinho, de faz de conta e de roubalheiras e de coisas que fariam corar nossos avós. Então essas pessoas de elevado nível intelectual e moral devem se unir, devem se reunir num local. Eu penso em algum local como São José dos Campos, Aparecida do Norte, Guaratinguetá, que fica a meia distância entre o Rio de Janeiro e São Paulo. Num local como esse, os melhores cérebros do país, os melhores médicos, os melhores advogados, esses políticos honrados que foram expulsos e que estão no ostracismo, os oficiais generais das três armas, aqueles, particularmente aqueles triples coronados, aqueles que têm maior capacidade intelectual e moral pela sua formação, homens de bem, profissionais liberais de bem, homens honrados e mulheres que estejam à frente de movimentos sociais, que estejam à frente de comunidades infelicitadas pela chacina policial mesmo, que acontece nos grandes centros e é um problema. É um problema ocasionado pela desigualdade social. E é um problema muito grave que se há de enfrentar. Há muitos problemas a se enfrentar. O Comitê de Salvação Pública deve começar, começar a se reunir, juntar forças, contar forças, trabalhar de maneira transparente e clara. Não há nada a ocultar de ninguém. Nós estamos aqui reunidos para resgatar o Brasil para os brasileiros. Nós somos o Comitê de Salvação Pública. Nós vamos nos organizar e quando estivermos suficientemente fortes, nós vamos promover uma ruptura institucional. Sem derramamento de sangue, sem chacina. Acabou. Fecham-se as instituições existentes. Vamos convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O Comitê de Salvação Pública passa a exercer plenos poderes durante esse interstício. A Assembleia Nacional Constituinte é convocada imediatamente e reergue o Brasil a partir de novos parâmetros. Veja que levará algum tempo. Não é uma coisa a ser feita da noite para o dia. Mas se nós não começarmos a pensar numa solução, vai ficar mais difícil encontrar. Eu estou aqui começando a pensar numa solução para a gente sair dessa armadilha que nos colocaram. O Collor começou a colocar. O Fernando Henrique nos enfiou nela. E o Lula nos colocou mais fundo nela ainda. Tirando vantagens pessoais horrorosas. Nós temos de sair dessa armadilha. Para sair dessa armadilha, precisamos nos organizar bem no Comitê de Salvação Pública. Eu penso que essa é uma alternativa. Pode se arrumar outro nome, se pensar em outro local. Mas que sejam pessoas honradas, honestas, sérias, competentes. Que todo brasileiro respeite. Que todo brasileiro seja capaz de se ver refletido, de se ver espelhado. Eu queria ser assim. Que eu possa olhar para o meu representante no Comitê de Salvação Pública e diga puxa, eu queria ser dessa maneira. Eu queria proceder dessa maneira. Transparente, límpida, clara, sempre. O Comitê de Salvação Pública, o político, ele não pode estar longe do povo. E pensando para o mercado e para o banqueiro, não. Tem que pensar para o ser humano. Dizer tchau para os mercados e para os banqueiros. Que ocupem o seu lugar na dimensão social. Que parem de ser os comandantes supremos do ordenamento social. Eles não têm esse direito. Não é esse o lugar deles. Na sociedade, não. Nós vamos colocar mercadores e banqueiros no seu lugar. E vamos colocá-los sob controle. Precisamos de saúde pública de boa qualidade. Precisamos de educação pública de boa qualidade. Eu diria mesmo que exclusivamente pública. Para que as chances sejam iguais para todos. Tanto as chances de crescer na vida, quanto as chances de melhorar de saúde. Que as chances sejam iguais para todos. E quem define o salário, as condições de vida e de trabalho, do médico e do professor, não pode ser o mercado, como está acontecendo atualmente. Isso é irracional. Tudo que beneficia e traz bem ao ser humano é racional. O que prejudica a vida do ser humano é irracional. O governo dos mercados é irracional. Porque prejudica o ser humano. Prejudica a vida. Nós somos a favor da vida. E esse comitê de salvação pública seria uma conclamação. Uma conclamação aos homens e mulheres desse país que tenham honra, dignidade, respeito. Que tenham disposição de trabalhar de maneira transparente. Nós estamos aqui fazendo tal coisa, com tal e tal finalidade. Queremos é isso aqui. De maneira clara, de maneira transparente. Em algum momento, se o comitê de salvação pública crescer e obtiver o apoio popular, eu imagino que o povo brasileiro esteja bem fatigado do que está acontecendo até aqui. Que criemos um comitê de salvação pública. E que esse comitê de salvação pública, sem filiação partidária alguma, que ele vá crescendo em termos de apoio popular e no momento certo ele extinga as instituições em vigor e convoca uma Assembleia Nacional Constituinte livre e soberana a partir do momento em que o povo esteja preparado para isso. precisamos nos lembrar que estamos sob 30 anos de lavagem cerebral dos mercados. O mercado é isso, o mercado é aquilo. O consumidor é isso. O consumidor substituiu a palavra cidadão. Não há mais cidadania. Você tem consumo. O consumidor, o consumidor, o mercado, etc. Isso precisa acabar. Não acaba da noite para o dia. É um processo pedagógico lento, demorado. O apoio será necessário de pessoas honradas, de pessoas de bem. E frequentemente são pessoas que estão no ostracismo. São pessoas que estão esquecidas. São pessoas honradas e de bem que não se coadunam com essas coisas que estão acontecendo há 20, 30 anos no Brasil e que precisam se reunir, precisam se reencontrar, precisam se juntar, pensar junto em soluções. São pessoas muitas vezes sem grandes recursos financeiros, mas que podem mobilizar mais gente em torno de um ideal comum. Vamos reconstruir o Brasil. Vamos tomar o Brasil de volta para nós. Essa é a nossa proposta. Essa é a nossa ideia. E com essas palavras me despeço. Saúde e paz a todos.